Excelente notícia no Flamengo, aceitou negócio e 240 milhões de reais. Então vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo, muito boa noite. Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Mas, irmão, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, esse mesmo, tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nesse botão, se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Esquece o seu like não, ele é muito importante também para o nosso trabalho. Vamos pras informações, porque eu tô na rua, já peço desculpa pra vocês pela imagem, pelo áudio. Claro, a gente não tá no nosso estúdio, então fica tudo diferente. Mas por que eu tô na rua? Porque eu acabei de sair de São Januário, fui fazer a cobertura pra vocês da final da Copa Rio Sub-17, despedida do Felipe Luiz. Então eu já falo pra vocês, acabou de assistir esse vídeo, vão lá no nosso canal secundário, o canal Mídia Rubo Negra, canal que a gente coloca zona mista, coletiva, bastidor, embarque, desembarque, e tá lá, já tá postado pra vocês os bastidores da conquista, o bicampeonato da Copa Rio Sub-17, o técnico Felipe Luiz fazendo a sua despedida. A gente falou com o Joshua, que zoou o Vasco, sacaneou o Vasco. Falamos com o Felipe Luiz também, que falou sobre o legado que ele vai deixar. Falamos com o Iago, capitão do Mengão, que é gago, lembro do João Gomes. Então tem muita coisa maneira pra vocês assistirem lá. Mas primeiro assiste aqui, depois vocês vão pra lá. Beleza? Mengão, campeão aí, bicampeão da Copa Rio Sub-17, o Felipe Luiz se despedindo com muita maestria, um fenômeno como ele sempre é, né, e se pedindo com título, agora tendo a possibilidade de disputar o título mundial da categoria Sub-20. Isso porque o Felipe Luiz vai sair do Sub-17, já saiu, né, hoje foi o último jogo, e vai para o Sub-20 do nosso Mengão, né, o Flamengo venceu o primeiro jogo na Gávea por 2x1, e aí perdeu no tempo normal hoje por 1x0, um mole que o jogador do Flamengo deu, errou o passe, e aí deu contra-ataque pro jogador do Vasco, e aí o jogador do Vasco acabou fazendo o gol. E aí foi pros pênaltis, o Flamengo venceu os pênaltis por 5x4, se sagrou bicampeão da Copa Rio Sub-17. Parabéns à molecada, parabéns ao Felipe Luiz, e vamos com tudo agora em busca desse Mundial Sub-20. Vamos entrar agora em mercado da bola, porque tem informação nova pra gente poder trazer pra vocês, envolvendo o Marco Antônio, meia da Lásio. Pertence a Lásio, mas o técnico Tite já pediu a contratação do jogador, e nas últimos dias o Flamengo avançou na conversa com a Lásio. O Flamengo, inclusive, acertou aí já com o jogador, em relação a salários, em relação a tudo, e agora falta o Flamengo se acertar com a Lásio, que pede na casa de 7 milhões de euros pelo jogador, e o Flamengo tá conversando, tá se acertando com a Lásio, a forma de pagamento. Ou seja, o Marco Antônio pode ser o primeiro reforço do Flamengo nessa janela do meio do ano. E claro que eu vou perguntar pra você o que você acha. Tá muito próximo de acontecer, pro Flamengo oficializar, mas eu quero perguntar pra você o que você acha sobre o Marco Antônio. O Flamengo já decidiu o que é a contratação do jogador de 24 anos, que foi revelado pelo Atlético Paranaense e tá avançando na negociação com a Lásio. Você acha que seria uma boa contratação com o Flamengo? Você acha que seria um bom reforço pro Flamengo nessa temporada agora do meio do ano? Lembrando que o Flamengo vai em busca de pelo menos dois reforços para o meio de campo. E o Marco Antônio seria um deles. Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. É muito importante. Vamos falar agora do ponta-direita, uruguaio, Facundo Pelistre. Porque de acordo com a ESPN, o jogador volta ao radar do Flamengo e o Manchester, clube inglês, aceita negociar o jogador, mas com uma condição, somente com uma venda definitiva. O Facundo Pelistre não tá jogando com o técnico Eric Ten Hag desde setembro do ano passado. Não tá tendo oportunidade. E o técnico vai continuar no Manchester. Sendo assim, o Facundo Pelistre não vai ter tantas oportunidades e começa a seguir como novo nome no Flamengo. O Flamengo já tentou em outras oportunidades conversar pra tentar, mas não teve sucesso na contratação do uruguaio de 22 anos. E ele pode ser o quinto uruguaio no elenco do Flamengo. Então o Manchester aceita negociar ele, mas somente com uma venda em definitiva. Ele tem contrato com o Manchester até o meio do próximo ano. Sendo assim, o Manchester quer vender logo ele pra poder garantir. Ele tá avaliado na casa de 8 milhões de euros, 46 milhões de reais. E é uma posição que o Flamengo precisa que o técnico Tite quer. Com ponta direita. E aí, torcedor Rubinho, eu quero saber a sua opinião. Ele tem, ele quer, obviamente, ele quer continuar na Europa, mas não descarta voltar pro futebol sul-americano se ele não tiver oportunidades e propostas de clubes da Europa. Qual é a sua opinião? Eu quero saber se você acha que o Facundo Pelistre seria o nome ideal para a ponta direita do Flamengo. O que você pensa sobre esse jogador? Mas as conversas voltaram a acontecer, entender qual é o projeto, entender se aceita jogar no Brasil, enfim, essas coisas todas. E aí vão evoluindo, pode ser um nome que esteja surgindo. Comenta aqui embaixo, saber a sua opinião. Antes de eu falar com você sobre renovação de contrato, deixa eu te perguntar, tu quer botar uma grana no bolso? Mas quer mesmo? Então faz o seguinte, vai na BetNacional, porque a BetNacional te dá as melhores cotações do mercado de apósito esportivo. Eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, porque hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro, fechando a nona rodada. E você pode, claro, faturar muito nessa partida. O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vai lá, porque amanhã também tem Portugal na Eurocopa. E aí você já viu todos os jogos que tem, tem jogo todo dia. Bom, vamos falar agora sobre renovação de contrato, porque o Flamengo, neste momento, na Gávea, vota a renovação de contrato de patrocinador com a Ciscard no manto sagrado. O Ciscard, nesse presado momento, paga 8,5 milhões de reais por ano e o Flamengo quer renovar o contrato até 2026, para saltar de 8,5 milhões para 21,5 milhões no final dessa temporada de 2026. E aí a camisa, o manto sagrado do Flamengo, já bate aí 240 milhões de reais. Está fazendo um trabalho fenomenal o Flamengo nessa situação de patrocinadores. Vamos aguardar, nesse momento, está acontecendo a reunião na Gávea para poder votar. Acredito que não vai ter problema nenhum, não, e o Flamengo vai valorizar ainda mais o seu manto sagrado. Vamos falar agora sobre excelente notícia, porque hoje, no Ninho do Urubu, Ayrton Lucas treinou normalmente com o grupo. E graças a Deus, meu parceiro, porque o Fabrício Bruno está suspenso no jogo de quinta-feira contra o Bahia. O Fabrício Bruno não vai jogar. Ou seja, o Léo Pereira, que está fazendo a improvisada lateral-esquerda, vai ter que voltar para a zaga. E o Ayrton Lucas volta já na quinta-feira para a lateral-esquerda, já é menos um problema para o técnico Tite, treinou hoje normalmente no Ninho do Urubu, fez todo o trabalho, toda a atividade. E o Everton Cebolinha e o Alan são dois jogadores que estão na transição. Ou seja, o Everton Cebolinha está um pouquinho mais adiantado, esse vai estar à disposição do técnico Tite também, graças a Deus, vai ser menos um problema. Agora o Alan precisa ainda ser reavaliado para saber se ele vai ter condições aí de estar à disposição do técnico Tite. Lembrando que o Alan se machucou na goleada do Flamengo por 6x1 em cima do Vasco, e de lá para cá não participa. Então ele já está na transição, mas vai ser reavaliado pelo técnico Tite para saber se realmente é o departamento médico do Flamengo, para saber se vai ficar à disposição do técnico Tite ou não, se vai ter condições ou não. Mas é uma excelente notícia, o Ayrton Lucas já treinando, já com o grupo, e é isso, e vamos embora, diminuir esse departamento médico, ficar livre, sem ninguém. E aí os jogadores que estão nas suas seleções, daqui a pouco estão voltando também, e o Flamengo ficar cada vez mais forte, o Flamengo ficar aí preparado para a sequência da temporada de 2024. Agora vamos falar sobre arbitragem, porque quando eu vi essa informação, eu falei, cara, não é possível, irmão, não é possível. Árbitro da partida de Flamengo e Bahia do Maracanã, Braulio da Silva, mas, irmão, não é possível, não é possível. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, só tem esses caras para habitar o jogo do Flamengo? E Braulio será o hábito de Flamengo e Bahia, eu espero que não tenha problema, que não tenha polêmica, que não tenha ninguém atrapalhando ninguém, pelo amor de Deus. Mas, quero que você comente aqui, vou deixar você comentar, quero saber a sua opinião. E, ó, falando sobre a questão de arbitragem, o Atlético Paranaense entrou com uma reclamação, um ofício formal à CBF, para reclamar a atuação do Daronco, na Liga Arena, no jogo de ontem, contra o Flamengo. Eles reclamam sobre a questão do escanteio, eu acho que o escanteio que gerou o gol do Flamengo, eles falam que não tinha, foi batido nos acréscimos, eles estão chorando pra caramba também, né? Pô, meu irmão, é um chororô do caramba, o Daronco não é um bom árbitro, mas, pô, os caras estão reclamando, ah, porque o escanteio foi batido quando já tinha terminado os acréscimos, mas a bola estava em jogo, pô. Irmão, era um lance de ataque do Flamengo, como é que o cara vai encerrar o jogo ali no lance de ataque? Não existe. O acréscimo tinha acabado, mas tem que concluir aquele lance ali pro jogo poder terminar, e eles estão reclamando, entre outras coisas, junto à CBF. A CBF diz que o Daronco tá certo, enfim, passa a mão na cabeça do Daronco, entre outras coisas. Agora, esse lance do, esse lance do escanteio, não tem que reclamar não, é chororô, é chororô, vamos parar com isso aí. Em todo lugar do mundo, isso acontece, tá numa créscimo, acabou a créscimo, o time tá atacando, tem que concluir a jogada pra poder, pra poder encerrar o jogo. Agora, o restante das coisas que eles estão reclamando é vocês com a CBF. Enfim, os caras choram pra caramba, pode, estavam achando que ia ganhar do Flamengo, estavam achando que ia fazer acontecer com o Flamengo todo desfalcado, aí não ganha, aí fica nesse chororô aí, absurdo. Bom, se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, esquece não de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, você vai ajudar demais o nosso trabalho fazendo isso. Eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado, tô na rua, desculpa se o áudio não tá bom, desculpa se a imagem também não tá boa, eu sou bonito também, então a imagem não vai ficar boa nunca. Mas brincadeiras à parte, não é brincadeira não, eu sou feio mesmo, mas a gente tá na rua, mas sempre tentando trazer o melhor pra vocês. Fui em São Januário, fui fazer a cobertura pra vocês, graças a Deus, o Mengão foi bicampeão da Copa Rio, vai lá no nosso canal secundário pra você poder ver, tá sensacional, tá espetacular aí o vídeo com os bastidores, a gente conversou com vários jogadores, eu amo o Vasco pra caramba, meu irmão, o vice, tamo na casa do vice, tal, não sei o quê, vai lá, o link tá aqui embaixo, primeiro comentário fixado, e ó, se você quiser botar uma grana no bolso, vai na Bet Nacional também, meu parceiro, porque na Bet Nacional tem as melhores cotações no mercado da pós-esportiva, hoje tem entrada de com mineiro e palmeiras pra você poder faturar, o link tá aqui no primeiro comentário fixado, lembrando que com R$1 você consegue fazer suas operações, beleza? Amanhã a gente volta com muito mais informações, é isso, tamo junto, lembrando, quem estiver pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelinhas aqui com muito conteúdo, é só clicar numa delas, valeu rapaziada, tamo junto, valeu!